Este programa eleitoral, tal como o programa económico que lançámos há duas semanas e que integra este programa, está suportado em boas contas, num cenário macroeconómico e orçamental robusto, que combina ambição com realismo e prudência. O programa eleitoral da Aliança Democrática oferece aos portugueses uma combinação única de ambição reformista com responsabilidade orçamental e justiça social. Caras e caros amigos, as eleições são um exercício de escolha de alternativas. Primeiramente, começo, antes do mais, por deixar claro o que não queremos e não aceitamos para Portugal, que é precisamente aquilo que os nossos concorrentes, em especial o nosso concorrente direto, quer e aceita em Portugal. Nós, na Aliança Democrática, não nos resignamos nem aceitamos um país que está há 25 anos estagnado, continuamente ultrapassado, a cair para a cauda da Europa por falta de coragem para fazer aquilo que tem de ser feito. Que retribui com baixos salários e baixas pensões o trabalho árduo de hoje ou o trabalho árduo de uma vida inteira. Um país que se esvazia com uma dramática imigração de jovens qualificados, que não têm em salários decentes, casas que consigam pagar e oportunidades para realizar os seus sonhos. Um país que abandona milhões à pobreza, à exclusão e a desigualdades persistentes que são inaceitáveis numa sociedade justa. Nós, na AD, não nos conformamos com um Estado que castiga todos com a maior carga fiscal de sempre, para devolver serviços públicos cada vez a funcionar pior, o que penaliza todos, mas prejudica sobretudo os mais pobres, sem recursos para recorrer a outras alternativas. Obrigado. 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 Obrigado.